Juntas traídas um novo Vão embora da novela Olha o céu já tá amor Coisa boa que não é Quando o homem tem a dó Que curisco tem má fé Que curisco não vem só Outro vão que faz tropeço Pode ver que já nem vi o curió No terreiro nem sinal do carnizé Olha o céu já tá amor Olha o céu já tá amor Eu vou embora que me ó Você fica se quiser O céu já tá amor Pode ver que já nem vi o curió No terreiro nem sinal do carnizé Olha o céu já tá amor Você fica se quiser Olha o vento levantando todo o pó Tempo feio nunca foi de damigué Eu vou embora quem me ó Você fica se quiser Você fica se quiser Eu vou embora Eu vou embora E aí Eu vou embora Legenda Adriana Zanotto